O Bordeaux venceu o Boulogne com 2 a 0 e se manteve no soco com 16 pontos. Na sequência aparece o Lirou e o Olympique de uma séria, ambos com 14 pontos. Pensamos no Campeonato Belga, rodada de número 7, e o St. Regan assumiu a liderança, isolada com 17 pontos. Logo depois vem o Clube Crude, Gente e Anderlecht, todos com 14 pontos. Passamos para o Campeonato do Namanqueiro. Depois da 9ª rodada, o SPF lidera com 20 pontos, 2 em folga da Gualcórdia e para o 10. Desembarcamos no Leste Europeu com o Campeonato Busco. Depois de 20 gols de rodada, o Rupin Manteve a liderança com 47 pontos. O Spartak toma 40 e ocupa o 2º lugar. O CSKA está em 3º com 39, 1 na frente do Loco Motivo. Vem a bola a bola no futebol turco. Cadim, Saibice, Guidergala, Tassaray e Ligiano fecham hoje a 6ª rodada. Jogo com o transmissão ao vivo do Banco Bote daqui a pouquinho, 3 da tarde. Lembrando que os rebates de Davis, de Alex, André Santos e Christian lideram o Campeonato Turco com 18 pontos ganhos. Daqui a pouco tem o futebol nacional com o Brasileiro da Série A. São Paulo está rodada 25, Goiás, Soleno, Pacaembu e Retornau G4. Eu volto daqui a pouco, vou deixar. A incôndria e a construção civil tiveram um aumento de 50% no primeiro semestre deste ano. O começo entre 10% e 12%. E o setor de serviços cresceu em até 20%. O SEGA que produz materiais médicos e equipamentos grátis. A gente ficou a perder 50% das vendas durante a crise. Teve até que demitir, mas já começou a se recuperar. A Fernanda é um exemplo disso, está com um emprego novinho e qual é o desafio? Fernanda, é um desafio profissional maior ainda. Um bom aumento para os especialistas, os tecnólogos. E olha, a contratação de premissos deve aumentar. Por isso, se você se encaixa nesse perfil e está em busca de um emprego, esse segundo semestre é perfeito para distribuir currículos e fazer contato. Em quase todas as regiões, o tempo está úmido e quente. E hoje pode chover entre o leste de São Paulo e o do Rio, e também nessa parte aqui vai do leste de Santa Catarina até o Amazônia. Em Campo Grande, a chuva pegou muita gente de surpresa e muito hoje em São Paulo e na região sul. Pode dar para adiantar como é que vai ser espapando as flores. E agora vem aqui no mapa, olha, nessa área aqui em verde, que pega o sul, São Paulo, um pedacinho de Mato Grosso do Sul, de Goiás e parte de Minas, deve chover mais do que o normal. E aqui, de Sergipe até Roraima, aí a gente vai ter chuva abaixo da média. Com mais, daqui a pouco. Até já.